Eu vou te apresentar agora a Mari Neuza Oliveira, ela faz parte, ela é coordenadora da Sala Verde da Secretaria do Meio Ambiente que vem desenvolvendo um importante assunto com as crianças, ô Pimenta, na comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente também da nossa fauna brasileira, né? Exatamente, boa tarde a todos, é muito prazeroso estar aqui sendo convidada e alertar o pessoal e principalmente para confirmar o nosso trabalho que é desenvolvido na Sala Verde do Bosco John Kennedy. Todos nós sabemos que lá tem aulas constantemente e as escolas municipais e estaduais estão sempre presentes para estar abordando esse assunto, né? Para que seja todos os dias, não somente hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas também diariamente temos cuidado com o nosso meio. Antônio Pimenta, inclusive hoje na escola estadual Raul Soares vai ser entregue às carteirinhas e agentes mirins porque o trabalho foi feito com a Mari Neuza e toda a equipe dela em relação a esse dia, né? Exatamente, nosso trabalho é desenvolvido durante o primeiro semestre como teoria e agora nós vamos fazer a ação, né? Essa ação inclui tudo o que a gente pensa sobre fazer o melhor para o meio ambiente, porque nós estamos com teorias, estamos com bastante entendimento em relação a tudo que foi estudado, né? E nós estamos pleiteando agora a ação, mesmo dentro da cidade de Araguari, para trabalhar com o pessoal na rua, nas escolas, nas entidades de classe, em todo o trabalho desenvolvido em relação ao que nós teorizamos. Mari Neuza, como as crianças vêm trabalhando em sala de aula, como elas vêm entendendo essa ação que é mostrada por vocês? Elas vêm entendendo bem e acredito que com tudo que a gente trabalha e o feedback é realizado, eles estão me devolvendo bem tudo que aprenderam, estão ansiosos para que trabalhem mais cotidianamente, inclusive em casa, né? Para que esse trabalho seja realmente um trabalho retornável, assim como a gente trabalha como que faz uma compra diariamente, até numa compra cotidiana, fazer o supermercado, ir ao armazém e tentar escolher os materiais que são recicláveis, que estão de fácil, decomposição pelo aterro sanitário de Araguari.